Acompanhe as atividades do Legislativo de Santa Maria, agora no Minuto da Câmara. Na última terça-feira foi realizada a primeira reunião representativa do ano. Os vereadores, integrantes da mesa diretora e pelo menos um vereador de cada bancada participaram da plenária. A próxima reunião está marcada para o dia 5 de fevereiro, às 9 da manhã, no plenário da Câmara. O fechamento da Rua 7 de Setembro, no bairro Perpétuo Socorro, segue em pauta no Legislativo. A subprocuradora-geral do município, Clarissa Pilar, testou esclarecimentos aos vereadores a respeito do convênio firmado entre o Executivo e o DENIT em 2004. Além disso, também tratou sobre a sentença judicial que determinou a interrupção da via pública. O tema deve continuar sendo discutido com a formação de uma comissão especial após o término do recesso parlamentar. Moradores do bairro Camobi estiveram na Câmara pedindo apoio dos parlamentares. O grupo reivindica melhorias na área localizada atrás da linha férrea, que quando chove causa alagamentos e traz transtornos para a comunidade. Como encaminhamento, os vereadores formaram uma comissão informal que irá intermediar as conversas entre os moradores e a Prefeitura Municipal. Mais uma servidora do quadro efetivo foi empoçada. Clara da Silva Saidel participou do concurso público realizado em abril de 2016 e foi aprovada em quarto lugar para agente legislativa a área administrativa. Na última quinta-feira, a presidente do Poder Legislativo, vereadora Cida Abisola, transferiu o cargo à primeira vice-presidente, a professora Lucite Adamoto, que deverá ficar no cargo até o dia 22 de janeiro. Fique por dentro das atividades da Câmara Municipal de Santa Maria, em nosso site, nas redes sociais Facebook e Youtube, no canal 18.2, canal aberto, e no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania.